Cara, que estranho, porque na festa não teve essa ombrada, né? Teve uns barrãozinhos, cara, quase nada, sabe? Será que o moçomzinho poderia ter evitado? Poderia ter evitado, por mais que fosse esse barrãozinho de leve aí, mas, tipo assim, não foi uma ombrada na festa. A gente já tá cansado de dizer isso aqui no canal. As três ombradas, a primeira que o Matheus citou na dispensa, não temos imagem. Segunda, na festa, não foi uma ombrada, foi um esbarrãozinho bem de leve. Não ia cair o copo nem nada do tipo. E a terceira, a terceira, sim, foi a ombrada, que foi lá na porta da sala, né? Então, assim, estranho a direção entrar só na segunda sala. É por isso que eu falo, como a gente não tem imagens da primeira, a primeira pode ter sido uma puta de uma ombrada, e a gente não tem imagens, mas a direção tem as imagens. Viu isso acontecendo, e quando viu que o moçomzinho deu aquele pequeno esbarrão na festa do Matheus, falou, opa, esse cara tá querendo arranjar confusão, né? Tá querendo arranjar confusão. Apesar de não ter sido uma ombrada na festa, a direção pode ter entendido de que, de certa forma, ele tava procurando encrenca. E na terceira, aí sim, a direção, acho que só comprovou aquilo que eles estavam imaginando. Por isso que eu acho que na segunda, eles já falaram com o Matheus, que iria falar com o moçomzinho, mas acabaram não falando, pelo visto, né? Vocês viram que a Brenda nem tá aí, porque a Brenda tá indignada com a situação. Bom, eu vou ficando por aqui, vou ler só um comentário aqui rápido da Fernanda Ferraz. Ó, a Dybala foi o primeiro a falar do vídeo, foi naquela briga deles na volta. Hum... Verdade, Fernanda. Agora eu lembrei, então a Dybala falou mesmo do lance lá do vídeo que ele agressou. É verdade, falou mesmo. É verdade. Caraca, é verdade. Cara, muito obrigado pelo seu comentário, Fernanda. Eu não tava lembrando, foi na volta da DR mesmo, o Dybala falou do vídeo que o Matheus lá bateu na Brenda e tudo mais. Enfim, situação tensa. Até o próximo, galera. Até o próximo. Deixa o like aí pra ajudar a nós. Até lá.